O Senhor Jesus nos sondar agora nesse momento Nos sondar e nos usar da maneira que Ele quer Como diz nessa canção, como um farol que alumia de noite Nós temos que ser a luz que faz a diferença na escuridão Então vamos cantar mais uma vez Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Que enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Amém Glória a Deus